Eu sou o Tita Finha, estou com a TV Casa, a TV Casa está na moda. Boa tarde amigo, o Moda na Tela está no ar, 12h quarta-feira, dia 15 de 6 de 2016. Os telespectadores já sabem que o Moda na Tela é feito no restaurante Tomato, que é o nosso patrocinador oficial, e o nosso programa também tem o apoio da Tânia da Rosa, a flat bolos e conde dos bolos. O Moda na Tela está recheado com modelos e agentes. Vamos falar hoje com a agência Angel Moda, que está representada pelo Floriano Pauci. Boa tarde. Boa tarde, sim. É fácil ser agente? Boa tarde a todos os telespectadores. Agradecer de antemão o convite da TV Casa por estarmos aqui. E respondendo a questão da nossa querida apresentadora Isabel, Eu vou dizer que, como todas as profissões que exigem o nosso esforço, não é fácil, mas acaba por ser muito, mas muito benéfico, porque no decorrer desta caminhada temos que encontrar algum meio que possamos nos carregar, sempre que perdemos a energia. Então eu digo que esse meio que encontrei é estar na agência, é saber que cada modelo tem agarrado com o profissionalismo, os trabalhos que a gente acaba por conseguir para eles. Então, apesar de ser difícil, aquele sorriso de satisfação e aquela sensação de dever cumprido, acaba por ser muito satisfatório, que faz a caminhada valer a pena. A Angel Moda é fundada no ano de 2010 por João Mingas, que infelizmente não faz parte do mundo dos vivos. E sendo assim, como modelo a princípio, nós aprendemos desde a fundação desta agência que devemos trabalhar primeiro por amor e só depois por dinheiro.